Agora sou eu quem mando, agora eu que decido O que pode ou não pode, deixar comigo beijar na boca pode, fazer gostoso pode E se apaixonar, não pode, não pode, não pode Tirar a roupa pode, moitar o pescoço pode, e ligar no outro dia, não pode, não pode, não pode Dar presente pode, fazer surpresa pode, e se for aliança, não pode, não pode, não pode O que pode ou não pode, é o que decido, meu amor O que pode ou não pode, é o que decido, meu amor Ô Zé, que negócio é este pode ou não pode, rapaz? Ei Tiaguinho, o sordinho tá estourado, agora é nóis que decide estranho Me conta aí Zé, como é que é essa história? É assim Tiaguinho, ó Agora sou eu quem mando, agora eu que decido O que pode ou não pode, deixar comigo beijar na boca pode, fazer gostoso pode E se apaixonar, não pode, não pode, não pode Tirar a roupa pode, moitar o pescoço pode, e ligar no outro dia, não pode, não pode, não pode Na presente pode, fazer surpresa pode, e se for aliança, não pode, não pode, não pode O que pode ou não pode, é o que decido, meu amor O que pode ou não pode, é o que decido, meu amor Zé, as turbinadas, pode E beijar no banheiro, pode E namorar com você, não pode, não pode, não pode Fazer loucura, pode E não perdi, isso pode Mostra a foto da internet Não pode, não pode, não pode O que pode ou não pode, é o que decido, meu amor O que pode ou não pode, é o que decido, meu amor